Muito bem, deixa eu fazer aqui uma homenagem justa e importante para o grande, 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 grande Matthew Perry, né? A gente recebeu de forma muito consternada essa notícia ontem à noite a respeito do falecimento do Matthew e eu acho que é importante a gente falar aqui sobre a questão do quanto essas grandes figuras do humor e do entretenimento de uma forma geral elas se eternizam através dos seus personagens, né? Chandler Bing é um personagem que me fez rir muito e muitas vezes faz tempo que eu não assisto Friends, mas eu acho que eu assisti pelo menos umas quatro vezes às dez temporadas e o Chandler sempre foi um personagem que me inspirou muito artisticamente também, assim, essa fala sarcástica, a ironia e a gente vendo o Matthew Perry falar sobre o Chandler, ele sempre fez, acho que de certa forma, a questão de demonstrar o quanto havia sempre uma semelhança entre criador e criatura, né? Os próprios roteiristas da série sempre falaram muito que eles estavam procurando o ator para fazer o Chandler Bing e não conseguiam encontrar, tinha vários atores ótimos que iam ali para fazer o teste e acabavam não passando e quando o Perry chegou ali, teve um match perfeito entre personagem e ator, né? Isso é muito importante. Eu gostei de Friends a primeira vez que eu assisti, em 99, na RedeTV RedeTV que começou a passar alguns enlatados, no domingo à noite passava Friends e eu me lembro muito desse momento de acompanhar pela televisão, pela RedeTV especificamente, de acompanhar pelo SBT também e quando consegui um DVD foram os primeiros aluguéis da locadora e tudo mais e o Matthew, acho que, de novo, um timing cômico inacreditável, uma parceria ali muito grande com seus colegas de elenco passou por muitos, muitos problemas durante todo o período de gravação da série e relatou isso de forma, de peito aberto, de forma muito sincera no seu livro recentemente e agora a gente tem essa perda triste, precoce e de uma figura mundialmente amada, né? Mundialmente amada mesmo e acho que cabe aqui a gente registrar também que é uma situação que comove a todos nós porque a gente que é fã de entretenimento e fã de grandes figuras desse entretenimento acaba se sentindo parte desse momento difícil porque há uma identificação mesmo que essa pessoa não nos conheça ou nunca tenha estado junto com a gente então fica aqui a nossa saudação ao grande, grande, grande Matthew Perry e um abraço a todos os fãs, a família, aos amigos, a quem curtia o trabalho deles não só em Friends, mas também em outros seriados que ele brilhou como ator e filmes também, então é importante a gente dizer isso então fica aqui o aplauso da Rede Guesla o talento e legado artístico eterno que fica gravado pra gente pra sempre de grande Matthew Perry